Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. Você já deve ter olhado este termômetro, que muitos chamam de termômetro a laser, pois eu vou te mostrar que o laser aqui só serve como mira. É, mira igual aquelas armas de longa distância, mas na verdade ele é um mero acessório. Este termômetro funciona captando ondas eletromagnéticas infravermelhas. Não está entendendo? Pois acompanhe este vídeo para entender. Gostou desse tema? Deixe já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. Existem dois tipos de termômetros digitais. Tanto este é digital, quanto este aqui também. Mas este aqui é um termômetro por contato. Você faz o contato com a sua pele, colocando na boca, colocando nas axilas. Espera um tempo para que atinja o equilíbrio térmico. Quando nós colocamos dois objetos em contato isolado do restante, eles tendem a entrar em equilíbrio térmico, ficar com a mesma temperatura. E quando isso acontece, o termômetro, ao medir a temperatura dele, está medindo também a sua, porque você e ele estão em equilíbrio térmico. Mas isso demanda um certo tempo. Cerca de três, quatro, cinco minutos, dependendo da situação. Então, é uma medição demorada e que, por exemplo, para crianças pode se tornar um inconveniente. E, por exemplo, também, se você quiser medir a temperatura de um local que está a temperaturas tão altas que se esse termômetro entrar em contato com este objeto, ele derrete, também seria um problema. Isso acontece muito em atividades industriais. Você, para medir a temperatura de um forno, ao colocar um termômetro, poderia ver o termômetro se derretendo ali dentro do forno. Não seria legal, não é mesmo? Este termômetro aqui, ele mede a temperatura mesmo à distância, sem entrar em contato. E é deste sujeito aqui que nós vamos falar agora. Mas para a gente entender o funcionamento dele, a gente precisa entender como a natureza se comporta. Então, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos saber que, na natureza, todos os corpos emitem ondas eletromagnéticas, mesmo que você não as veja. Pegue, por exemplo, uma barra de ferro ou uma bola de ferro. Faça de conta que isso daqui seja uma pequena esfera de ferro. E a deixe no escuro. Apague todas as lâmpadas. Você não conseguirá vê-la. Por quê? Porque, dada a baixa temperatura em que ela está, ela emite radiação que você não é capaz de ver. Você fala, mas Douglas, radiação é um negócio nocivo. Não. Nós chamamos de raio de luz radiação. Entendeu? Ondas eletromagnéticas também recebem o nome de radiação eletromagnética. Então, vai emitir ondas eletromagnéticas de frequência tão baixa e de comprimento de onda tão grande que não sensibiliza os seus olhos. É o que a gente chama de radiação infravermelha. Ah, certo. Isso é o que a gente chama de infravermelho. Exatamente. É uma radiação com frequência tão pequena que não é capaz de sensibilizar os seus olhos. É uma frequência abaixo do vermelho. Mas você já deve ter percebido que quando você liga aquele seu forninho que tem uma resistência elétrica, na hora que vai chegando, vai aquecendo aquele filamento de metal, ele começa a ficar avermelhado. Por quê? Com o aumento da temperatura, ele começa a já emitir uma frequência que já ultrapassou a frequência do vermelho. A gente que estava inferior ao vermelho já conseguiu chegar a ele. Isso acontece lá em torno dos mil Kelvin. 727 graus Celsius. Nós vamos utilizar a temperatura em Kelvin porque se trata da unidade do sistema internacional. É a unidade da temperatura absoluta. Então, com mil Kelvin, 727 graus Celsius, a nossa esfera já começa a emitir luz. No escuro, você já conseguiria vê-la. Se você aumentar ainda mais a temperatura, ela vai ficando alaranjada, amarelada. Com 3 mil Kelvin, você teria 2.727 graus Celsius de temperatura, uma temperatura bem maior. Já ficaria amarelada a cor do objeto com esta temperatura, porque ele vai emitir. Veja, não é algo que ele esteja recebendo. É algo que ele está emitindo. E por estar emitindo, nós conseguimos captar. Agora vem duas leis que foram, primeiramente, de forma experimental constatada, e depois foi feito todo um estudo teórico-matemático. Primeiramente, a lei de Stefan Boltzmann. O que ela diz? Que a intensidade da radiação emitida é proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Veja que quando a temperatura é pequena, são poucos os raios de radiação, os raios de luz aqui, invisível e já aqui visível, emitidos. Agora, à medida que a gente está aumentando a temperatura, a quantidade de radiação emitida é cada vez maior. Porque a intensidade da radiação é proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Mas não depende só disso, depende também do material. Cada material tem uma propriedade chamada emissividade. Então, a depender da emissividade do material, a gente também vai ter uma radiação diferente. O corpo negro, muito falado em vários livros e também comentado em reportagens, corpo negro é todo o corpo que tem a emissividade igual a 1. Seria o emissor e que também é um sorvedor, um absorvedor perfeito. Ele tanto é bom em emitir como é bom em absorver. Então, dependendo do material, a gente vai ter a intensidade da radiação também se modificando. Agora, e a cor? Vem comigo. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de física para o ensino médio, com vídeo-aulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas vídeo-aulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui, então, um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. A frequência mais emitida está relacionada também à temperatura. É proporcional à temperatura. Então, à medida que o objeto vai sendo aquecido, ele vai emitindo com maior intensidade ou uma frequência cada vez maior. Então, observe que a gente, aumentando a temperatura, vai tendo a frequência vermelha mais emitida e, depois, a frequência alaranjada mais emitida. Douglas, e qual é a relação entre a frequência e as cores? Lembra do arco-íris? Pois é. À medida que nós vamos passeando pelas cores do arco-íris, nós vamos tendo um aumento da frequência. Então, a frequência do vermelho é a menor do espectro visível e a do violeta, a maior. E, no meio do caminho, temos vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Assim, a gente consegue ter uma ideia de que os corpos emitem radiação. E você também. E os objetos também. Só que esta radiação, nas temperaturas às quais estamos acostumados, ela não é uma radiação visível. O que é que este termômetro vai fazer? Ele vai captar as radiações emitidas por você e vai analisar qual a intensidade e qual a frequência. E, além disso, termômetros mais precisos, este daqui, não tem grande precisão para medir temperaturas do corpo humano. Por quê? Para que um termômetro seja bem preciso, é interessante conhecer esta propriedade que a gente estudou, chamada emissividade do material. Este termômetro que eu tenho em mãos, ele vai medir objetos na indústria. É um termômetro industrial, para engenheiros. Não é para médicos e enfermeiros ficarem medindo temperatura corporal. Ele não tem precisão para isso. Tanto é que eu vou medir a temperatura da minha testa agora, para você observar quanto que vale. Veja, 34,4 graus. A temperatura está na faixa dos 35,5, 36,5, nessa faixa, e não os 34. Então, este termômetro acaba, para temperaturas ambiente, tendo erros muito grandes. A medida dele é muito boa para quem trabalha em indústria. Mas, para quem quiser fazer medida do corpo humano, é mais indicado aquele termômetro específico, não esse laranjinha, aquele específico para medida de temperaturas corporais. Mas vamos ver como é que ele funciona. Nosso termômetro, ele tem bem aqui, nesta região, um detector de frequências e intensidade. Então, ele vai analisar a frequência da radiação que chega até ele e a intensidade da radiação que chega até ele. Com base nisso, ele consegue dizer qual é a temperatura do corpo que está emitindo esta radiação. Então, você precisa mirar corretamente para que ele capte a radiação daquela determinada região. Agora, às vezes as pessoas são ruins de mira, principalmente quando o objeto está distante. Então, esses termômetros apresentam também como opção a ligada de uma lâmpada laser, de uma luz laser. Está aqui, olha. Liguei o laser para poder fazer a mira. Olha, está vendo na minha mão? Para você saber que parte da minha mão está tendo sua temperatura medida. Vamos agora medir a temperatura do meu rosto. Agora, ele já está medindo a temperatura do meu rosto. Então, eu sei disso por conta da ponteira laser. Cuidado para não colocar este laser nos olhos, porque o laser nos olhos pode causar danos irreversíveis. Por essa razão, não é interessante ter lasers em termômetros para medir temperatura corporal. Você só precisa saber que basta deixar a uma distância de cerca de 3 a 5 centímetros para ter uma boa medida de temperatura. Este termômetro, como eu já disse, ele não tem a precisão adequada para medir a temperatura de corpo humano. Para fazer a medida de temperatura de corpo humano, você precisa de um termômetro específico para isso. Porque já vai considerar a emissividade da pele humana e assim te dar um resultado mais interessante. Este termômetro aqui, ele funciona para medir temperaturas de menos 50 graus Celsius até 380 graus Celsius. Observe que os termômetros de temperatura corporal, eles já trabalham em uma faixa menor. Eles devem ser capazes de medir temperatura entre 30 e 50 graus Celsius, uma faixa bem menor de temperatura que a faixa de temperatura do corpo humano. Tudo bem? Espero que você tenha entendido que o laser aqui só funciona como uma mira. O termômetro, na verdade, vai analisar a radiação emitida pelo seu corpo para poder dizer qual a temperatura que o seu corpo apresenta. Gostou da nossa aula? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê! Acesse meu site, professordouglasgomes.com.